Fala galerinha, beleza com vocês? Deixa eu falar rapidinho, meu marido foi viajar aí dia 7 de setembro, né? Foi o feriado e ele tá chegando hoje Então eu vou filmar a reação do meu filho quando o meu marido chegar aí, tá bom? Vamos ver, ele avisou que tá quase chegando Ele não quis abrir conversa de vídeo pelo WhatsApp e não queria nem olhar pro celular, menina Então, vamos ver aí como é que vai ser a reação dele, tá legal? Daqui a pouco, tá chegando Quem é? Quem chegou lá? Quem você acha que chegou? Quem é que chegou lá? Quem tá lá no portão? Quem é que tá lá no portão? Ai! Quem é? Quem tá lá de carro, não chegou? Não, irmão Vai! Vai! Babai! Eu vou comer tudo Quem chegou? Olha lá! Quem tá subiando? Pega, Lauro! Vai, Lauro, vê! Olha o Lauro Nem o Lauro percebeu Olha o cachorro Múmero Olha lá! Quem que chegou lá? Ai, que menino! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quem é, filho? Ai, que saudade! Quem é? Quem é? Ai, meu Deus! Que saudade que eu fiquei do meu filho! Meu filho! Cadê? Ai, meu filhinho! Ai, que saudade! Ai, que saudade do meu pai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!